Oito assentos no total pra vocês da primeira classe da América Airlines. Olha o Edinho. O rapaz tá brincando com o Edinho aqui, nós somos só nós. Tá tudo lotado. Então tem os dois ali, as duas meninas, né? O espaço das meninas aqui, o Jean. Olha lá, tá tudo feliz. Ai, o Edinho. Edinho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma fumba. Isso aqui é uma de alguma fumba. O que é isso? Ai, Jean, não queira ver o que tem em cima não. É um horror. Me ajuda, senhor. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cantões de Crédito, alta ainda. E hoje, quero falar com vocês sobre viajar de first class a América Airlines. Vale a pena? Um pouquinho de cada pra vocês. E é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal, por hoje. Como vocês sabem, nós estamos voando aqui de Miami para São Paulo e nós iremos usar aqui o espaço first class. No entanto, eu gravei na sala VIP da América Airlines. Dá uma olhadinha para vocês verem um pouco da sala América Airlines. E aí, gente, vamos lá. E aí, vamos lá. Se você quiser. E aí, vocês estão amado. 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 Aqui é o espaço, pessoal, que te sete a porta. Aqui, pessoal, você viu que ela levou nós dentro do espaço, de um espaço. É o melhor espaço. Vocês viram o tamanho da sala? Que coisa doida, né? Realmente é uma coisa assim fora do comum. Coisa de rico mesmo. E você observa que aqui é o limite do espaço da First Class, dentro do espaço First Class. Então, você vê, a gente está vendo o espaço da First Class para a First Class. Então, olha lá, só tem uma, duas, três, quatro pessoas. Eu e Jean, cinco edinhos, seis no espaço. Aqui é o espaço First Class, só para vocês verem. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tem dois solteiros. Está vendo? Dois solteiros e dois conjugados e dois. Então, são dois, quatro, seis, oito espaços para poder ficar na First Class. O que nós temos aqui? Temos esse controle, tá? Ó, painel de comando. Deram para nós de presente uma pantufa de pôr no pé, uma bolsinha de executivo, que foi da primeira classe, não é essa. É, o fone, tá? Aí, eles colocaram o cardápio, ó. O cardápio que eu mostro para vocês. Um cobertor, o travesseiro, ó. O espaço, para vocês verem, é bem realmente grande, ó. Maravilhoso, ó. Então, olha aqui para vocês verem, está vendo? Ó o Edinho ali. Edinho, fala tchau, pessoal. Está vendo? Aqui, ó. Esse é o nosso espaço. E a inclinação da cadeira, depois eu vou mostrar para vocês quando eu sentar, tá? Mas seria mais ou menos isso, ó. Também deram um cobertorzinho. E deram para nós o pijama. O que é do pijama, Edinho, Jean? Isso aqui é da Casper, é o quê? É o pijama. Não, o pijama, cadê? É esse aí. O pijama é esse, né? Não, o pijama é esse. Da Casper? É. Aqui, ó. Acho que não, porque o Jean, o que você demonstrou. O Jean colocou o pijama, Edinho. Esse é o pijama? Esse tamanho? Esse aí é o Edredon. É o Edredon. É o Edredon. É o colchão que coloca aqui. É o colchãozinho, que não deram o pijama. Ou esse que é o pijama? Ok. O pijama vem depois. Então, assim, eles vão dar um pijama, uma bolsinha que eu mostrei para vocês, esse sapatinho, tá? A bolsinha que eu vou abrir para vocês já, já. Espera um pouquinho. Há um tempo que eles vão acabar com esse segmento de primeira classe da Major Life. Então, aqui, ó. E nós vamos ver o que está sendo a primeira passo. A primeira é essa, esse botão aqui, ó. Eu vou apertar, ó. Virar a cadeira. Olha, olha. Tá? Então, eu posso fazer isso. Eu estou aqui, como se fosse um escritório, para trabalhar. Eu tenho aqui as mesinhas, que eu posso puxar. Não, ela é de... A sala, eu vou só para vocês verem. Para ter uma mesa, realmente, ó. Para trabalhar, para dormir e tudo mais. Eles deram essa pijinha de sapatinho e banhente. Hoje ele é 24 de dezembro. Vamos pagar o Natal aqui. Vou pedir para o Edinho mostrar para vocês. Vou virar aqui novamente, ó. O espaço que eu tenho. O Edinho vai dar uma volta, né? Apertando aqui, ó. Vou apertar aqui, ó. Vou apertar e vou voltar. Você vê? Seria o large, mas é, acho que o large é a moto que eu desatou. Ok, obrigado. Aí, o fim da bolsa. Ficou a executiva, não mudou nada. Aí, nós vamos ter o que mais. Esse pijama, eles vieram aqui no pijama. É um L, tá? Um cobertor, um travesseiro, uma mantinha, um edredom. Parece que vão dar um presente de Natal para a gente aqui. É só Natal, eu vi várias cestas, né? São, no total, dois solteiros, mais dois são quatro e dois conjugados. Então, são oito assentos no total para vocês da primeira classe da America Airlines. Olha o Edinho. O rapaz está brincando com o Edinho aqui. Nós estamos só nós. Está tudo lotado. Então, tem os dois ali, as duas meninas, né? O espaço, as duas meninas aqui, o Jean. Olha lá, está tudo feliz. Aí, pessoal, a passagem do Priority Pass é essa aqui, do Priority Pass. Priority First é essa daqui, está vendo? Então, é assim que eles emitem e a sua passagem vem como prioritário, tá? Como eu mostrei para vocês, só tem seis lugares aqui. E eles vão acabar com esse assento, esse espaço Priority aqui nas aeronaves da America Airlines. Vai virar tudo business futuramente, tá bom? E eu vou falar para vocês também que a cadeira da primeira classe tem massagem. Você pode colocar aqui, ó, massagem on-off, está vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó, aqui em verde, ó. Está vendo? Já está massageando as minhas costas. Já está massageando as minhas costas. Olha lá, o Jean sendo massageado, todo faceiro. Olha que escândalo. Ah, gente, que delícia. Massagem, né? Muito bom, né? Essa sala que você viu, esse espaço First Class, é através da passagem primeira classe. Você tem direito aí, eles dão um voucher e um convite para entrar nesse espaço dentro da sala da America Airlines. Ou seja, o cliente da primeira classe, ele tem acesso a esse espaço exclusivo First Class. Mais ou menos o espaço Centurion, que dentro do espaço Centurion, o cliente do cartão preto do America Express, o Centurion, tem esse espaço. A America Airlines também faz isso com os seus clientes através da First Class e também da primeira classe, tá? First Class, primeira classe. Bem, o que acontece? Nós fomos conhecer a sala executiva e a sala primeira classe, eu particularmente prefiro a sala executiva do que a primeira classe. Eu não sou muito chegado a esse tipo de pratos com cardápio limitado, né? Que você come aqueles docinhos que vocês viram que eu fiz. Eu prefiro mais o prato executivo. No entanto, fomos voar de primeira classe para São Paulo e fomos comunicados que este espaço que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando, vai acabar. Não teremos mais First Class, primeira classe na America Airlines e também talvez na Delta e as outras americanas irão retirar este espaço. Bem, R$ 35 mil, R$ 40 mil é o preço destes que vocês estão vendo aqui. Esse é o espaço que o Edinho está, esse é o custo de se manter, esse espaço aqui. Tá, gente? Você vira e vira um escritório para você voar. Tem colchão, tem cobertor, tem lençol, tem pijama, tem bag, tem tudo que vocês imaginarem. Só que tem um sapatinho para você usar aqui dentro do voo, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, alimentos exclusivos. É como se fosse um mordomo à sua disposição, tá? É super gente boa, está falando em português com a gente, maravilhoso, um atendimento exclusivo. Porém, gente, R$ 40 mil para viajar, eu não pagaria jamais. Eu só estou aqui porque eu usei a estratégia de milhas que o nosso canal ensina diariamente para vocês. Mas, gastar R$ 150 mil, R$ 200 mil milhas para First Class, eu pagaria, mas não seria sempre. Uma vez ou outra, sempre não. No entanto, esse espaço realmente, ele é maravilhoso. Principalmente para quem tem problemas em querer viajar, um espaço confortável, que não tenha muito conforto. Esse espaço é o melhor de todos. E eu nunca havia voado desta forma. Realmente, é uma exclusividade que nós estamos tendo. Eu, o Edinho, está super feliz. Está gostando, Edinho? Demais, muito bom. Realmente, é uma coisa assim, surreal isso que está acontecendo. No entanto, segundo informações da American Airlines, esse espaço irá acabar. Bye, bye. Para quem está voando agora, aproveita. Quem não voou ainda, corra. Compre a sua passagem First Class para vocês conhecerem. Porque na American Airlines e suas parceiras, como Delta e outras americanas, irão retirar esse espaço aqui. R$ 40 mil é muito caro. Porém, o custo para se manter isso, é isso mesmo. Porque só tem oito lugares. E se eles colocarem mais barato, eles vão dar um atendimento absurdo, de bom, para um custo que está pagando, que não vale a pena. Porque vocês sabem o preço do combustível, vocês sabem o preço de parar um no aeroporto, o custo de funcionários parados para atender a gente o tempo todo. Você vê drink, você vê no água, o tempo todo, cafés, TVs, equipamentos, tudo de primeira, alimentos de primeira, entradas. Então, assim, o custo é muito alto. Só para concluir para vocês, eu gastei R$ 260 mil milhas, ida e volta, executiva e First Class, primeira classe, para mim. E aí eu paguei para o Edinho também, ele veio de executiva e First Class e o Jean ganhou de aniversário também uma executiva e uma First Class. Então, o Jean concluiu executiva e a First, eu dei de presente e leitado para ele, devido ao que ele faz para o canal, essa parceria que ele me dá. Quando eu preciso de ajuda dele, ele me ajuda. Então, nada mais que merecido esse menino, como também o Danilo, eu dei de presente para ele, duas passagens para ele, para a esposa, para o evento no canal, que do Bado também, também mereceu. Então, é isso. Jean, o que você acha do fim de bacana ser com a First Class? Olha, é um sentimento de pesar, porque é um espaço muito bom, diferenciado. Acho que muitos, todos vocês de vir estão assistindo, tem, precisa uma vez na vida ter a oportunidade de voar, sim, é uma coisa, assim, única. O simples fato de você poder fazer isso aqui, olha, não tem preço. Então, assim, eu espero que o fim demore para chegar e caso chegue, eu espero que grande parte de vocês que estão assistindo já tenham a oportunidade de experimentar. Muito bom. Legal, Jean, e aí a experiência dessa lavinha que... Nossa, tudo diferenciado. A gente, com o check-in preferencial, a gente já sai direto do check-in para a parte da conferência do passaporte, uma fila exclusiva. A gente furou um lounge especial, assim, sensacional. Legal, né? O Edinho, enquanto eu estava falando com o Jean aqui, me fechou eu e ele, olha lá. Olha lá que legal. O Edinho me subiu essa parede aqui, olha, separando eu e ele dele, olha lá. Se é um outro com outra pessoa, talvez poderia fazer isso para tampar realmente, para não ter esse contato. Mas como é eu e o Edinho, né? Olha lá que legal. Show de bola. Ela está fazendo massagem aqui, né? Uma delícia, né? Olha ali, a bosta também. Olha lá. Ah, não está bem, né? Está aqui, olha. Aqui é outra mesinha também. Olha que legal. Aqui é o escritório, na verdade. Aí a mesa é aí. Olha lá. Aqui, pessoal, olha. Isso aí, olha. A mesa é essa e aqui é o escritório. Essa mesa de madeira aqui, olha, vira um escritório e ali vira a mesa realmente, olha. Pode voar com essa coisa puxada, né? Pode? Pode virar a cadeira aqui até na roda? Eu acho que pode. Então. Isso, gente. Eu também tenho esse espaço que vira, olha. Vou passar para vocês, olha. Eu posso virar assim. Olha, pessoal. Então, eu estou assim agora virado de costas para o Jean, olha. Está vendo? Se você estiver sentado próximo à saída... Está vendo? E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Eu posso colocar aqui, olha, a massagem. Está vendo? Show. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo da sala da America Airlines, do voo com a America Airlines, first class, primeira classe, com pontos, milhas, estratégia do nosso canal, cartões de crédito e outra renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique é você e, olha, acho que vocês tenham gostado, tem os vesselnicos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto